E quem está comemorando mesmo é o Gabigol. Ele postou o seguinte, boa tarde para quem só tem cabeça para o jogo de sábado e o trio que vai parar o Rio de Janeiro no domingo. Já deixando claro que vai estar aí nesse trio elétrico, passando ali pela Avenida Presidente Antônio Carlos, Corsida do Flamengo vai estar em peso lá comemorando os títulos do Mengão, o Gabigol que dormiu ao lado das taças e detalhe, o Gabigol que pode ser surpreendido se tudo der certo. A diretoria vai preparando aí uma surpresa para o Gabigol que deve ganhar a camisa 10. Diego aposenta no sábado, um grande momento, entrega a camisa 10 e essa camisa 10 deve ser repassada para o Gabigol. Inclusive já avaliam aí a possibilidade de ir na festa fazer essa surpresa para o Gabigol. Será que isso vai acontecer mesmo? Seria fantástico. Mas o Zico já falou que aprova a questão da camisa 10 ir para o Gabigol. Então pode ser que isso aconteça. Vamos acompanhar aqui agora como é que foi o Rodinei, a resenha do Rodinei com os outros jogadores, chamando a galera para o jogo de sábado. Esse jogo festivo aí de despedida dos Diegos. inclusive a informação que a gente tem aí é de casa cheia. O Flamengo vai jogar aí possivelmente com casa cheia. A gente passar para vocês aqui a última parcial que a gente recebeu aqui. Olha só. Vai lotar. Já foram vendidos antecipadamente pouco mais de 46 mil ingressos para a partida entre Flamengo e Havaí neste sábado às 16 horas pela última rodada do Brasileirão e último jogo do Flamengo neste ano. Ainda restam poucos ingressos disponíveis. Então mais de 46 mil. Já deve estar nos 50 mil essa hora. A partida que marca a despedida do Diego, Diego Ribas e Diego Alves. E no caso, seus contratos encerram. O Flamengo não vai renovar com o Diego. E o Diego Ribas está encerrando aí a carreira. A informação aí dos ingressos aí chegando a 50 mil foi do Júlio Miguel Neto. E agora vamos acompanhar a despedida, a chamada do Flamengo, a chamada do Rodinei e dos jogadores para a despedida dos Diegos aí. Rapaz, teve que ensaiar muito esse Rodinei. É muito resenha mesmo. Nossos amigos! Nossos amigos! Vamos, Rodinei! Vamos! Vai! Fala, nação! Bom dia! Estamos aqui! Fica muito sério! Fica... Sorrir, sorrir! Pode sorrir, meu! A vida é boa agora! Vai! Fala, nação! Estamos aqui reunidos para fazer um grande convite para vocês! Isso é tão grande! Fala, nação! Fala, nação! Estamos aqui reunidos para convocar vocês para o último jogo dos nossos amigos e ídolos, Diego Alves e Diego Ribas, que estará acontecendo sábado contra o Havaí. E é isso aí, dizer que foi uma honra conviver, viver grandes momentos junto do Diego, Diego Alves, que são nossos ídolos. Então é isso aí, vamos para cima e sabadão estaremos todos lá juntos, valeu? Vamos, Negros! Passar para vocês aqui também, com relação à notícia do Gerson que a gente ia trazer para vocês, a apuração minha e da Isabela e Costa, que ele vem para ficar, ele vai acertar a sua permanência no Flamengo, ele vem para ficar. O Gerson desembarca no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira às 18 horas, a informação que eu tive praticamente junto com o Júlio Miguel Neto, no Galeão, e está fazendo as obras na sua casa, que fica localizada no Recreio dos Bandeirantes, próximo ao Ninho, no Centro de Treinamento Flamengo. É lá no condomínio onde os jogadores todos têm suas casas, o Gerson está fazendo obra para ficar, está fazendo obra já na sua casa, ou seja, ele vai continuar aqui, já está resolvendo várias questões aí pessoais, resolvendo questão de carro e tudo mais, então o Gerson vem para ficar, tá? A diretoria está perto aí de selar a volta do Coringa, o Leiquipe, o maior jornal da França já falou aí, 22 milhões de euros que serão aí, no caso, parcelados pelo Flamengo, vai tirar os 20% que o Flamengo tinha ainda desse valor, tira lá também os 6 milhões mais ou menos de euros que eles devem ao Flamengo, vai abater tudo e o Flamengo vai ter que acertar o restante aí então com o Olympique de Marseille. Acaba que o Flamengo fez uma recompra, pagou menos do que vendeu, ainda assim é a maior compra da história do Flamengo. O Gerson agora é só chegar na sexta-feira, assinar, participar das festas e vamos para o abraço. Passar para vocês aqui também, cara, acho importante a gente trazer a informação com relação ao Rossi, né? O Gabriel News publicou que para fechar com o Flamengo, o Rossi recusará a oferta do Boca Juniors, o diário Olé, na verdade, publicou que ele está perto de um acordo com o Flamengo e deve recusar mais uma proposta de renovação pela equipe argentina. Ele não quer nem escutar, né? Por conta disso, o time argentino já dá como certa uma nova recusa do goleiro aí, né? A diferença salarial é pequena em relação à primeira da proposta, então a proposta nova não será boa também e eles sabem que ele não vai nem querer escutar, né? Então ele tem contrato até junho de 2023, pode assinar um pré-contrato em janeiro e aí o Flamengo faz um acordo lá com o Boca, para o Boca não perder ele de graça e paga alguma coisa já em janeiro e traz aí o Rossi, né? Então essa notícia da recusa aí é do diário Olé, então mais um jornal de fora confirmando aí negociação, né? Dois negócios praticamente fechados. O Gerson está fechado, só falta assinar e o Rossi também por detalhes, então pouca coisa falta para o Flamengo garantir essas duas contratações. O Gabigol deve ser titular contra o Havaí, ele já postou aí, está ansioso para o jogo de sábado. Davi Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Vidal e João Gomes também devem jogar, tá? Então o Flamengo vai ter alguns titulares a mais aí para esse jogo, né? É a expectativa aí de Davi Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Vidal e João Gomes participarem, Felipe Luiz que não vem treinando ainda por conta do problema na coxa direita, que fez ele ser substituído na final da Libertadores, não jogará. Léo Pereira vem se queixando de um incômodo no Dedão, mas é nome praticamente certo na relação. Pedro e Everton Ribeiro convocados então pela seleção para o Mundial, vão ser poupados, o Flamengo não está utilizando esses jogadores, assim como o Ascaeta que já treina com a seleção uruguaia e não participa da festa também no domingo na Avenida Presidente Antônio Carlos. Outros desfalques certos são Matheus França, Vitor Hugo e Matheusão que foram puxados para o Sub-20 para a disputa da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? E aí o jogo é no sábado 11 horas em Barueri, partida única, tá? Vale a gente lembrar. Olha só, passar para vocês a lista de jogadores emprestados que retornam ao Flamengo em 2023. O Gabriel Noga, 20 anos, zagueiro, contrato até dezembro de 2024, está retornando o Gabriel Noga. O Ramon, lateral esquerdo, olha aí, lateral esquerdo que o Flamengo está com dificuldade de contratar em definitivo o Ayrton Lucas. Eles estão pedindo muito lá o Spartak, Flamengo, os russos querem muito, Flamengo queria pagar seis, eles querem nove mesmo, milhões de euros. E aí está difícil contratar o Ayrton Lucas. E o Ramon, que é excelente, tem contrato com o Flamengo até setembro de 2025, pode ser reavaliado, pode de repente ficar aí para compor o Enem. É um lateral esquerdo importante, assim como o Wesley da base também na lateral direita, que também faz a ponta, tivemos o Mateuzinho ontem também fazendo a ponta. Então o Ramon, 21 anos, retorna, estava emprestado, tem contrato até setembro de 2025. O Tiaguinho, que não deve ser aproveitado de 21 anos, contrato até dezembro de 2024. O Vitor Gabriel, que está retornando também, 22 anos, contrato até dezembro de 2023, tem mais um ano aí de contrato, mas acredito também que não seja utilizado. Nem o Tiaguinho, nem o Vitor Gabriel devem ser utilizados desses jogadores que estão retornando, o Gabriel Noga deve ser emprestado também e o Ramon, desses aí, acredito que seja o único que possa ser aproveitado no Flamengo.